Para homens e mulheres cis nascidos biologicamente como homens e mulheres, entrar e sair de um banheiro pode ser uma decisão fácil, mas para homens e mulheres trans é um grande desafio. Brasília tem se tornado referência em alguns avanços na garantia de direitos LGBTs, como a DECRIM, Delegacia de Repressão a Crimes por Orientação Sexual, a Conquista do Nome Social, o Ambulatório Trans no Hospital Dia e a assinatura de adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. A TV Mulheres Jornalistas veio mostrar nessa matéria a importância das políticas públicas para garantir o acesso a todos. A coordenadora de políticas públicas LGBT da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, Paula Bennett, diz que as mulheres trans estão entre as mais vulnerabilizadas. Há necessidade de uma reparação histórica de direitos. E nos anos que se passaram, cinco anos para cá, a gente tem feito políticas públicas, criado políticas públicas de reparação a essa população. Adam Ferreira é um homem trans. Ele conta que o simples ato de ir ao banheiro nem sempre foi tão simples quanto parece. No início da transição eu tinha, digamos que um pouco de medo de entrar no banheiro masculino, sobre algumas histórias que eu já ouvi de alguns homens trans. E eu tinha um pouco de medo. Então, a maioria das vezes que eu ia a algum barzinho, alguma coisa, eu sempre ia com um amigo. Falei, pô, fica na porta aí, olhando, porque eu não sei, né, e tal. Tudo pode acontecer. Aí eu sempre esperava que um amigo fosse comigo. Aí eu não, eu ficava segurando. Melissa é mulher trans. Enfrentou barreiras na escola na época de sua transição. E não teve apoio da família. Hoje, com o nome social inserida no mercado de trabalho, ela enfatiza o impacto das políticas públicas em sua vida. Por intermédio de políticas públicas, né, porque as políticas públicas, elas ajudaram muito, elas fomentaram muito a chegar onde eu estou, que é a política do nome social, por exemplo, no Enem, né, a questão do nome social nas escolas. Então, essas políticas me incentivaram a voltar a estudar. O desafio, porém, é vencer as barreiras do preconceito. Mulheres trans hoje, com relação ao banheiro e a separação delas, você percebe que essas pessoas não querem que ela utilize o banheiro feminino. Ao mesmo tempo, ela não pode utilizar o banheiro masculino, né, aí que tem a ideia de criar um terceiro banheiro, né, como se fosse uma questão de segregação. O caso de transfobia, que ocorreu no shopping Maceió, onde a mulher foi retirada à força do banheiro feminino pelos seguranças do shopping, chamou a atenção e levantou o questionamento acerca de direito das pessoas trans. Para a coordenadora de políticas públicas, denunciar é necessário no combate à violência. O conselho que eu dou é não se silencie, denuncie, denuncie. E não importa se você é uma pessoa LGBT, se é uma pessoa trans, porque racismo, machismo, intolerância religiosa e LGBTfobia é um problema de toda uma sociedade. Se a gente quer uma sociedade justa e igualitária, todos têm que se unir em prol da luta contra qualquer forma de violência e preconceito. Então é isso. Alguns artistas se manifestaram em suas redes sociais. Tami Miranda, que é homem trans, publicou um cartaz que dizia É direito da pessoa trans utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E finalizou Seu dever é respeitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto